Puts, man. Ah, acabei de gravar o react completo da atualização, tá? Do 5.3 aqui, que a gente falou no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, assiste lá, que foi a melhor atualização de 2024. Essa aqui tá muito boa também. E simplesmente não saiu. O vídeo simplesmente bugou, deu erro e eu perdi todo o arquivo. O OBS tá muito bugado, não sei porquê. Acho que é meu PC, na verdade. Vou fazer um resumo pra vocês, então. Vai ficar rapidão. Não vai ter um react, né? Vai ser minha opinião. Não tinha quase traduzido o vídeo inteiro pra quem quiser se escutar. Mas vai estar na descrição, você pode assistir lá, tá? Vou começar pelo final, já que é muito legal. Essa mina chega e dá o easter egg da Poppy e do Rumble, tá? Ela nem dá o easter egg, não. Ela fala, tá? Ela limpa... Eu vou encostar pra vocês aqui, ó. Aí eles falam, não, não fala não, não fala não. Agora escuta em inglês. Ok, eu esqueci o quanto você ama um bom pão. Bem, nesse caso, deixa eu rumbar em volta e ver o que pôs na minha cabeça. Pôs na cabeça. Ou seja, você pensou nisso agora? Então, ela fala, Rumble, a Route, que seria... Vai dar uma volta, mas o Rumble e a Poppy, que surgiu uma ideia, pá, na minha cabeça. Então, Rumble e Poppy garantidos, não é nem easter egg, né? Ela falou mesmo os nomes deles, então eles estão aí garantidos no Wild Rift. Voltando um pouco mais, cara. Tem as skins, tá? Vou passar as skins aqui pra quem quiser assistir. Então, um pouquinho antes de mostrar as skins. Tem muitas skins que vão aparecer, então eu vou colocar até um e-mail aqui, rapidão. E já vou dar a minha opinião sobre elas com vocês. Não gostei do Jax. Achei horrorosa. Ornizão. Não... Gostei, achei bonita. Mas eu acho que é uma das melhores que ele tem. Então, beleza. Gosto. A do Arnizão, eu gostei. Ari tá legal, mas tem skins melhores. Eu... A minha primeira reação foi essa. Então, eu tô meio que falando o que eu vi de cara. Sona, eu gosto. E aí vai ter algumas skins Stargazes aqui agora. E todas elas eu acho bonitinhas, mas aceitáveis. Não é a melhor skin da personagem, sacou? Tem no Stargaze. A Gwen Stargaze. Eu gostei da Gwen, mas ela tem uma skin que eu acho mais legal do que essa. Mas eu gostei bastante. Aí vem as Battle... As Battle... A Battle Ship Soraka, primeira. Diferente, gostei. A Battle Mary da CV tá precisando. A CV só tem uma skin, então ótima. A Vayne ficou estranha. Você vai ver, ela vai ficar gordona na hora da skin. No vídeo é legal, mas aqui, ó. Ela fica gordona, esquisita, grandona, né? A Fiora também fica meio esquisita. Mas ficou legal. Ela tem uma orelhinha de gato. É de cachorro, né? O Aatrox fica legal. Gostei. Ele muda a cor. Muda a cor totalmente. A... MF eu nem lembro. A MF fica parecendo as... KDA. Esse é Chroma da Ashe, que vai aparecer. Velho Ashe. Se você tá jogando de Ashe, vai ser uma boa. As Winter são todas bonitas. A N em primeiro lugar. O Tibor parece o Doutor Mundo, ó. Na skin Winter dele. A Diana é a menos legalzinha. Mas eu gostei também. Bambi é muito boa. O Ekorden tá sem pescoço. Não sei porquê tiraram o pescoço do Ekorden. Peço atenção. Ah, eu tô na frente, pô. Tem que tirar a minha câmera daqui pra vocês verem. Melhor. É que eu tava... Eu coloquei a câmera em cima. Tá até descendo aqui, ó. Eu coloquei em cima a câmera pra não atrapalhar. Estragueira do Thresh é legal. Estragueira da Carmen bem legal também. Elas são enjoativas, mas elas são boas. E essas são as esquinas que vão aparecer. Além disso... Vamos falar aqui de o que mais que teve. Tem que lembrar, cara. Vou do início aqui pra lembrar, porque eu não vou lembrar de tudo. Ahn... Tá. Vai mudar o Dragão Hextech. Agora... Na hora que você matar esse dragão... O... O Dragão Ancião. Ele vai virar o Dragão Hextech. E aí quando você matar ele, você vai dar raio. Além de executar. Então vai ser muito bom. Vai ter a skin do Nunu de graça. Essa skin é a abelhinha do Nunu de graça, tá? Pra gente. Eles vão entregar. A atualização vai ser do Arkane. Então vai ter eventos do Arkane. Vai chegar o Raimendiger e a Ambeza, tá? Pra chegar meio que junto aí. A Ambeza é a lutadora. O Raimendiger é muito legal. Eu joguei com ele no PC. Comentei como é que era a jogada e tal. E tal. Mas aqui eu mostro pra vocês na prática. Ver se é só um resumo hoje. Fiquei muito triste perder o vídeo, cara. Na moral. Foram 25 minutos de vídeo. Mas pra quem gosta de resumo, né? A gente tá resumindo tudo aqui. Ahn... Então... Temos os reworks. Aqui acertaram demais. Tem rework no Singed, tá? Então o Singed que tá esquecido. Agora parece que vai bufar amigo. E vai controlar a lane muito mais fácil. Então tem rework nele. Vai ter um rework no Ariki. Que vai melhorar o ultimate dele. Melhorar a fúria de sangue dele. Que ele busca os caras. Muito bom também. Ahn... Tem evento do Hammerdig com o Echo lá. Então... Evento com minigames e tal. Vai ser eventos novos. E... Ah! Eles vão dar skin também. Eles já avisaram que vai dar várias skins. Eles falaram muito de skin aqui. Que é o que a galera gosta, né cara? Aí ó... O... O... O King Tech aqui. O Dragão King Tech. O Arongueste também vai ser King Tech agora, tá? E... Ah! Vai aumentar a visão do mapa. Pra as wards. Quando o Fiporti colocar o ward vai ter mais visão no mapa, tá? Pra melhorar. Vai ser legal. Vão mudar as runas. Então tem runa nova chegando. Cadê? Apareceu lá, mas não mostrou não. Ali é a visão do mapa. Acho que aqui mostra. Deixa eu apertar aqui. Aqui ó. Tem essa runa... Ah! Tô na frente, né? Deixa eu mudar pro outro lado. Tem essa runa nova aqui. Pá! Que tá chegando. É... Aquela runa... Eu acho que aquele item fertilizador virou runa. Eles não falaram muito bem sobre o que que era exatamente essa runa, tá? Hum... Tá. Vão melhorar as ranked. Vão tirar os pigs e bans do gold pra baixo. Não vai ter pigs e bans. Vai ser todo mundo escolhe rápido lá. E daí pra cima continua. Na China eram três bans. Agora vão ser cinco. Que eles falaram aqui. Ah! Vai ter esse evento... Esse modo de jogo novo aqui. Que você vai coletar pedaços de item. No final você ganha item. Tem item que passa a parede. É uns item absurdos aí e tal. Mas aí é só pra quem gosta de modo de jogo diferente. Hum... Deixa eu ver se vai ser mais alguma... Ah, tá. Vai ter promoção de widecores. Que eles vão colocar. Pra quem não tá sabendo, os widecores subiram no Brasil. Acho que mês passado eles subiram. Aqui deu uma mudança de preço e aumentou bastante. Então eles vão fazer uma promoção de widecores aqui durante esse evento. E aí você vai poder comprar. E nessa temporada também vai ter três passos de batalha. Onde que tá os passos de batalha? Eles mostram aqui os passos de batalha? Aqui. Vai ter o passos de batalha do Kha'Zix. A skin ranqueada... Do... Cadê? Vou passar aqui. Deixa eu passar essa parte pra gente ver aqui. Eu não lembro mais de qual. A skin ranqueada do Jin. O passos de batalha do Kha'Zix WhatsApp. O próximo passos de batalha, que é o mini passos de batalha, no caso. Da Zaya. Olha lá. Vai ser essa Zaya aí. E aí vai ter um novo passos de batalha que é a de Arkane. Lembrando que vai ter duas skins de Arkane nesse patch. Nesse passos, entendeu? Então você vai ter três passos de batalha ao invés de dois. Ah, isso. Acho que é isso. Resumindo, foi tudo isso. O que é bom e o que é ruim aqui? Cara, pra mim tudo é bom. Eu gosto da ideia... Ah, o Aronguejo. Ele também vai ganhar um buffzinho. Ele vai... Só que ele vai interagir diferente de acordo com o objetivo que ele tá perto. Ninguém sabe o que é o interagir diferente ainda. Eles não falaram. Eu gosto dessas mudanças de runa. Gosto de runa nova, porque abre mais ideias pro jogo. Gosto dessas mudanças de mapa também. Mais visão, por mais que eu ache que tem muita visão no mapa. Mas eu acho que muda muita coisa. Quem não vê o mapa, não vê mesmo. E é bom que tenha muita visão, porque os MH tem menos vantagem. E a gente viu no vídeo de ontem que tem muito MH. Vários personagens lançados. No início do vídeo, eles falam que vão lançar mais personagens também, tá? Que vão dar mais foco pra Drift ano que vem. Então, vão ser mais personagens lançados. E nós temos a B, esse Heimer, gente, chegando aí. Rumble e Pop garantido. E ainda por cima, alguns ADCs que estão pra vir também. Que foram vazados, né? Que aí não é garantido, mas foram vazados. Tem um vídeo também explicando tudo isso no canal. Muita skin. A Riot tá fazendo encher no bolso. E promoção de hardcore, se você quiser comprar alguma skin. Não falaram nada de gacha, o que é uma boa. Então, mais skins garantidas. Mas a gente sabe que vai vir um gacha, querendo ou não. É o resumo de tudo. Fiquei meio triste não ter gravado o vídeo. O vídeo bugou. Então, vai um resumão aí da atualização 5.3 pra vocês. Pra quem gosta de resumo, tá? Na mão. Bota no 1.5 aí que você assiste rapidão. E assiste o vídeo de ontem, que foi a melhor atualização. Se você não assistiu, cara. Volta aí que você vai ver vantagens no AdRift a partir de agora. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.